Boas pessoal, daqui aqui fala o Afonso E pessoal, hoje estamos aqui Para vos mostrar Danças de Fortnite na vida real Então pessoal, antes de começarmos Já quero que vocês deixem aquele like Subscrevam o canal, apertem o sino Para não perder os próximos vídeos no canal, ok? Então sem mais discussões Vamos pôr o vídeo Só pôr aqui a coisa pessoal Não sei Então pessoal, a primeira dança que vai ser Que eu vou dançar é A Grove Jam, não sei se vocês conhecem Mas vocês vão ver agora Vai começar Vai começar Ui! Desculpa, vai aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.